Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chope gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. Chegando aqui no Felipe, na Carol e na... Ana Luzia. Na pequena Ana Luzia. Carol, o ano passado vocês saíram... O ano passado não, mas há dois anos saíram no Apito. Este ano não estão... Vamos só aplaudir este ano. E aí, Carol, não estão desfilando? Não, este ano não deu. Como é que está o Carnaval 2018 em Tapes, esse ano? Ótimo, ótimo, ótimo. Cada vez melhor. Pena que o clima ontem deu uma atrapalhada. Eu não vim ontem, na verdade. Mas hoje estamos maravilhados. Vocês que dependem também do turismo, ver a cidade assim lotada é bacana, é legal? Qual é a tua opinião, Carol? Ai, eu acho lindo. Acho muito bom. E a... Mas quando toca a bateria, assim, a... A escola passando, não dá um friozinho na barriga, uma vontade de sair atrás da escola? Claro, claro. Dá vontade, dá saudade. Nós adoramos o Carnaval, né, cara? Nós adoramos o Carnaval de Tapes, Jefferson. Tanto a Pita, o Arroio, a Zona Sul, nós adoramos todo o Carnaval de Tapes. Legal, meu irmão. Bom Carnaval para vocês. Obrigada, obrigada a vocês. Estamos aqui com a Tássia, a doutora Tássia, advogado Fabiano Dumer. E aí, pessoal? Dever cumprido, a escola fez bonito na avenida. Muito lindo, é muito gratificante. A gente que já viajou bastante, conhece outros lugares, vê que o nosso município está tão bem preparado e que as escolas fazem muito bonito. A gente se emocionou com o lema da escola, com a música, com a qualidade dos músicos. Muito linda a bateria. A gente está bem feliz mesmo. E aí, Fabiano? Legal participar, a comunidade integrada com a comunidade do Arroio. Isso é bacana, né? Legal, muito legal. O Carnaval de Tapes, parabéns à prefeitura, à organização, à escola, à comunidade e todas as outras escolas, aquelas minhas ações que participaram. O Tapes merece isso. O Tapes, nós estamos voltando ao nosso tempo, né, Jefferson? Saudades, saudades. Agora estamos aí, trazendo nossos filhos aí para participar. Que legal, pessoal. Bom Carnaval. Obrigado. Primeiro ano que você está participando do Carnaval de Tapes. Como é que está o Carnaval? Olha para lá e fala. Tu está gostando? Estou. E tu gostou daquela escola dos super-heróis? Sim. Qual super-herói que tu gostou mais? É do Hulk. E tu bateu palma para o Hulk? Sim. E o ano que vem, tu vai sair numa escola com a Natália? Acho que sim. Então dá um beijo para o pessoal e bom Carnaval. Bom Carnaval. Beijo. Beijo. Estou ficando numa escola? Queria. É? E qual fantasia? Tu queria de destaque, de passista? O que é que tu queria? Qualquer uma. É? Bom Carnaval. Tá. E com o jornalista Voltaire Santos, a voz do Carnaval 2018. Voltaire, como é que está o Carnaval de Tapes? É aquela expectativa que o município, que a prefeitura queria? Ah, completamente, Jefferson Pereira. Primeiramente, que honra estar sendo entrevistado por ti. agora nessa condição. Porque eu já tinha falado contigo nos camarotes. Na época, eu como representante da gaúcha. Mas, cara, está espetacular. Eu acho que o Carnaval precisa achar a sua forma. E o Carnaval de Tapes, ele é escola de samba? É. Ele é comunidade? É. Mas também é trio elétrico. Então pode parar. Tem que ser animação e ir até às seis da manhã. E esse é o nosso objetivo. Fazer com que todo mundo curta até às seis horas da manhã. Tira o paleto. Tira o paleto. Que não arrasa. Tira o paleto. Tira o paleto. Tira o paleto, piado. Fazendo com que todo mundo curta até às seis horas da manhã. Quem agrada a comunidade, agrada a família. O Pedro está aqui. Mostra aqui, Ronaldo. Agrada as famílias que estão com seus filhinhos pequenos. E agrada quem quer azarar. Porque é bom de beijar na boca. A galera gosta dessa coisa também. Carnaval é tema de curtir. Felicidade, alegria e diversão. Cara, o grande diferencial do Carnaval de Tapes para o Rio de Janeiro é o seguinte. No Rio de Janeiro passam as grandes escolas e depois vem o pessoal da limpeza. Aqui passam as escolas e a comunidade que invade a pista. Isso é um grande barato. Ah, traz a corda. Só não vai quem já morreu. Porque vem aquele clima de azaração é aquela turma que fica com vontade de desfilar que daqui a pouco, no ano que vem, já entra numa escola. E ali rola de tudo, né, Gerson? É pegação, é namoro. Aliás, muitos casamentos foram feitos aqui no Carnaval da CIS Brasil. Muita gente se envolvendo. Esse é o clima aqui, ó. O pessoal... Olha o clima do Carnaval aqui, Ronaldo. Esse aqui é o clima. Esse é o clima. O pessoal animado. O pessoal animado, chegando. O pessoal quer azaração. Pelo menos em quatro dias vamos esquecer os problemas. Vamos se concentrar em ser felizes. Valeu a felicidade. E depois, na quarta vez, decida, meu amigo. A gente paga a conta. Valeu, meu irmão. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e parabéns pelo Carnaval que a Prefeitura está organizando. Parabéns também à Lagoa TV, Jefferson Pereira, Ronaldo, que está na ativa hoje. Acho que a evolução de TAPS passa pelos meios de comunicação, como a Lagoa TV. Porque graças à Lagoa TV muita gente está aqui hoje. E isso deve ser reconhecido. Lagoa TV vem com um trabalho durante três anos forte. Esse ano foi o ano mais forte da Lagoa TV em impacto de mídia. Então, muito obrigado a você que assiste a Lagoa TV. Confie na Lagoa TV e venha pra TAPS porque essa cidade vai crescer e muito nos próximos anos. Vem com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho